A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebal Libertadores. Vai ser RB Bragantino contra Estudiantes. Villani, que prazer estar aqui com você pra acompanhar a fase de grupos da Comebal Libertadores. A expectativa pra essa estreia não podia ser maior, vamos torcer pra que os dois times correspondam em campo. No limite, evita a saída, tá valendo. O time vai descendo, carregando um ataque. Intercepta a bola no ataque. Os holofotes voltam pra ele, tem feito a diferença em campo, Caio. Ele é... é pra desempatar, atenção! Pega firme o goleiro. Leu bem a jogada, intercepta a bola. A avenida aberta pra ele, pelo lado. Passe errado, direto na marcação. O passe vem por cima. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Pra fazer, pra desempatar. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte! Bateu curto por ali mesmo. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Foi limpo na bola. Aparece, corta a defesa. Bem no lance. Sai da roxada, goleiro atento, ligado no lance. Ele sai da meta e pega, Caio. Acompanhou bem a trajetória da bola. Foi preciso. Apareceu o Caio também. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E eles descem pro ataque. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Fecha o gol e não entra. Saiu o escanteio. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Olha a chance pra passar na frente. É gol. Gol! Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Corta, corta bem. E vem ataque. Atenção. Pode vir. Bola pra área. Bom corte. Leu bem o lance. Vai tentar armar o contra-ataque. Vai descendo pro ataque. É agora. Olha o gol. Pra fora. Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas dessa distância, tinha que ter feito o gol. Bote preciso. Só na bola. Escanteio. Castro. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Linda enfiada de bola. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Ah! Preferiu bater curto por ali. Devende o goleiro. Castro. Tem espaço na lateral. Dá até pra alçar a bola. Limpo. Chega bem e retoma. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Jogo parado. Volta o lance. É falta. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Não dá pra ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Bola de bem-pé. Com paciência. Trocando passes. Roubada limpa. Na moral. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. Tira do jeito que dá. É falta. Chegou mal no carrinho. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Atenção. Tem a alteração em campo. Tem a alteração em campo. Consegue o desarme. A bola saiu pela linha de fundo. Todo mundo viu. O árbitro confirma. Tiro de meta. Olha o replay do lance que gerou o cartão amarelo. Foi bem o árbitro. Caiu. Foi bem sim, Vilani. O cartão era merecido. Tiro de meta. Toque de bola no campo ofensivo. De lado. Procurando uma brecha. Olha o gol. Que defesa fantástica. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Pra fora. Ele tentou o golaço. Olha lá. Bebeto pegou ela no ar. Bateu pra fora. Caio. Grande Bebeto. O rei do voleio. a third-segue. Aplausos. 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 A intenção era boa, o levantamento foi forte demais. Tentativa de lançamento forte de mais fácil defesa. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Desviou e saiu pela linha lateral. O quarto árbitro está levantando a placa, teremos alteração. Corta e corta bem, boa leitura do lance. E aí é falta, parou o ataque, e aí arbitragem. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Um carrinho criminoso, não tinha como não marcar essa falta. Foi bem na defesa, de endereço Caio. Foi bem sim, a cobrança vinha com muito perigo. Vão girando a bola de um lado para o outro, como limpador de para-brisa. Para fazer o gol. Perde, perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. A torcida mostra toda a festa. Apoio, o time ganha e eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio. Com certeza estão empurrando o time. Castro. Que enfiada de bola no ataque. Defendeu, olha a sobra. Para na zaga. Defendeu o goleiro, ele salva no finalzinho, que seria um empate. Está segurando tudo e garantindo o resultado no fim do jogo. Escanteio cobrado na área. Toca de cabeça, pega mal na bola. Linha de fundo, é só tiro de meta. Tinha que ter caprichado mais. Pareceu meio afobado na hora de cabecear. Tinha que ter caprichado mais. Atenção, bateu. Defesa segura do goleiro. Mais três minutos de acréscimo. Ih, passe errado. Lateral marcado. Substituição. O comentário é de Caio Ribeiro. Eu acho que foi uma boa substituição, Vilani. Treinador não quis correr riscos. No campo de ataque, querendo um empate, jogando contra o relógio. Apita o árbitro, fim de jogo. Três pontos da bagagem. Ótimo começo na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje. Está certo que a Comebol Libertadores acabou de começar. Mas é bom as outras equipes ficarem de olho. A-I-I-I-I-I. Obrigado.